Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar na pizzaria de FNAF 1 E o melhor de tudo é que esse FNAF foi produzido por um brasileiro E esse vídeo ficou louco demais e as coisas não acabaram como imaginado Mas eu tenho certeza que você vai curtir ele Pessoal, sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cara, para dessa vez estamos jogando uma fã-game de FNAF Que foi feita por um brasileiro chamada FNAF My Only Nightmare Isso meus rapaziada, vamos jogar uma fã-game de FNAF em 8-bit Então se mais enrolação, bora começar a jogar que eu tô Mano, ansiosaço, velho, então let's go, moleque Toda noite eu faço a mesma rotina Caraca, tá em Brasília aqui, mano, que delícia ver legenda assim em português, cara Ai meu Deus, que bom Eu me lavo, bebo água e vou dormir Mas sempre tenho o mesmo sonho Eu escuto os passos deles quando estou deitado Olha os passos dos animatrônicos, hein Eu escuto as risadas Eu vejo os olhos deles no canto escuro do meu quarto E sempre Aquele jornal Freddy Fazbear's Pizza Uma família A procura de guarda segurança para trabalhar no turno da noite Às meia noite às seis da manhã E monitorar câmera de certificar a segurança dos equipamentos e dos personagens animatrônicos 120 dólares por semana Reaparece para mim dizendo que o meu pesadelo recomeçou mais uma vez Caraca, que zique, hein Meia noite, primeira noite Morreu O jogo morreu, rapaziada Alô? Ah, é Alguns momentos depois Ah sim Vou ter que esperar Opa, aí começou Começou, rapaziada Já estamos dentro do meu escritório E tá uma loucura aqui já Meu Deus do céu Ah Tem como olhar para trás Tem um balão banho do filme Eu não sei o que tá acontecendo, rapaziada Pede aqui, abre Usa a luz Tá uma loucura Meu Deus do céu A hora é 30 milhões e 467 mil Boa tarde Eu tô usando um de bateria Ok, ok, ok Começou uma loucura O que é aquilo ali atrás? Eu consigo me levantar Tem fusíveis Pressione e segure um dos botões Para restaurar uma câmera Ah, as câmeras pararam de funcionar Olha o passarinho, velho O passarinho voltou, mano Olha esse passarinho Câmera 9 Ah Ah, atendi Olha, dá para consertar as câmeras A câmera 5 Tá vendo que ela está piscando? Será que está com um erro? Eu acho que está com um erro, hein Então vamos consertar já Antes que ela apague no meio do vídeo Aí a gente vai ter que vir aqui restaurar E a gente morre Vocês me conhecem, né? Restaura 8 Já tem uma que está amarela já E restaura 11 Pronto Caraca, rapaz Olha esse escritório aqui Maneiro, velho Olha que da hora, mano Caraca, velho Ó, orgulho Que isso aqui foi feito para um brasileiro, hein Nossa As câmeras Olha o foco principal Olha eles aqui O Bonio Féretica Ah Aqui é o Adiantar Aqui é a Parson Services O Enno Esqueleto não está aqui, hein Ah, ele está aqui Ah, ele está aqui atrás, ó Aqui é o Closet Corredor Esquerdo Fim do Corredor Esquerdo Corredor Direito Fim do Corredor Direito A cozinha não tem câmera, infelizmente E aqui são os banheiros Que legal, rapaziada Caraca, mano Que funcione bonito, mano Pena que não dá para saber a hora que é, né Porque a hora está meio possuída ali Cara, eu não sei porquê Mas isso aqui me lembrou, sabe o que? Help Wanted Sabe, você pode olhar para trás E tem armário Nossa, me lembrou muito o Help Wanted Ó, o Nariguinho aqui, né Meu Deus, pera Aqui Ah, tem uma conquista Tem como pegar esse panfleto? Está escrito alguma coisa aqui Só que eu acho que eu não consegui pegar, rapaziada Tem como desligar o ventilador? Não tem como desligar o ventilador É, eu não sei para que usar a alavanca Ou eu não sei usar a alavanca Como é que usa a alavanca? Boa tarde Alguém se moveu? Não Eu nem sei que horas são Mas não dá para saber a hora que é, mano Será que já é uma da manhã? Será que já é duas da manhã? Eu não sei se é duas da manhã E se for três da manhã? Mas e se for meia-noite ainda? Também podia ser cinco da manhã já, né Pô, jogo bonitinho Gostei esse jogo aqui, gente Caraca, mano O que eu mais gostei desse jogo aqui foi o escritório O escritório está show de bola Isso aqui que legal, cara Está vendo a minha cadeirinha? Olha a minha cadeirinha Ela se move, está vendo? Como eu sei quanto de bateria eu tenho? É, não aparece aqui Acho que o jogo bugou, gente Eu não sei quanto de bateria que eu tenho Eu não sei que hora que é também Eu estou perdido no jogo Rapaziada, eu vou falar a verdade para vocês Que eu não faço ideia Ah, meu cachorro deu uma latida Eu não faço a mínima ideia de que hora que é, mano Para de latir, cachorro De uma égua, velho Estou num momento muito tenso aqui Eu estou com medo Entendeu? Mesmo que os bichos estejam aqui Eu estou brabo A câmera tem cor Essas câmeras aqui tem cor, está vendo? Só que a câmera do palco não tem cor Eu acho Rapaziada Aqui era para estar a hora, né? A hora não Desculpa A energia, não é? O jogo não tem bateria, mano É como se eu estivesse usando o rack É como se eu estivesse usando o rack, tá ligado? Mas eu só dei novo o jogo Eu não estou usando o rack Ou será que eu estou? Bem, amigos Eu acho que A coisa Coloca para o nosso lado 4 horas da manhã, rapaziada Um silêncio total na sala Não escuto nada Ninguém me ataca Está todo mundo dormindo no palco O jogo está super bugadíssimo No meu computador, cara O jogo está muito bugado no meu PC, mano Ó, deu 5 da manhã, não deu? Deu 5 da manhã A gente vai zerar Sem fechar as portas É, fechei a porta, né? Sem nenhum imatrulho que aparecer na minha porta Eu estou falando para vocês que é medo Ah, easter egg tem Interessante Olha o easter egg Bacana Sem vídeo O áudio final Que legal O cara aqui em português é muito louco Mas eu ia afinar aqui em português É, mas enfim, rapaziada Eu acho que foi por isso mesmo, né? Acho que deu 6 da manhã Fecha a porta Fecha a porta Eu acho que acabou, né? Eu acho que deu 6 da manhã E ninguém saiu do palco Inacreditável, velho Meu Deus Acabou Deu 6 da manhã É... Rapaziada Eu acho que eu estou, tipo, muito bugado Mas vocês não fazem ideia do bugado É, tipo, um bugado Tipo, muito acima Eu estou, tipo, extremamente bugado É... 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 A coisa ficou esquisita para o nosso lado Eu acho que vai dar 7 da manhã Não, se der 7 da manhã vai ser muito engraçado Não é possível Não, 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 não Não, não vai aparecer um 7 ali, rapaziada Não, se aparecer um 7 Se for 7 da manhã, velho Ou pode acabar a noite, né? 7 da manhã Não foi tão difícil Não mesmo Ninguém me atacou, mano Que isso, cara? Zeramos o finave Que ninguém me atacou, mano Acabou Zeramos Zeramos Alô? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau